Fala pessoal, beleza? Mano, Jarvano de AZ, mas deu B.O. Meu computador deu uma bugada aqui e olha a hora que eu tô entrando. E o Tibinha tá lá no need, de Saiyan. Por que você não pegou e foi no top de Saiyan, esquisito? Eu pensei, meu, eu vou onde eu quiser. Aprendi com o melhor. E lá vamos nós. É, tá de sacanagem, velho. Nossa, os caras já tretando. Vixe! Ah, tá bom. Tem problema, a gente faz sozinho aqui. Bom, eu tô de colheita, vou fazer Jarvão um hit, viu, Tibinha? Tá bom. É, você só faz um hit mesmo. O senhor pode me ajudar aqui, não? Na moral? Aqui, ó. Eu? Rapidinho, rapidinho. Vem usar um Q aqui na... É, não, só se você pedir, só se você pedir, certo. Por favor, vai, mano, por favor. Aí sim, vai. Daqui pra cá, ó. Daqui da parede. Eu tô tudo aqui, velho. Não, eu vou aí. Eu dou... Calma lá, peraí, peraí. Ai. Eu botei errado, velho. Foi mal. Era só pra usar tudo. Usar o quê, pô? Usar o quê? Dar dano em área? É, eu sei. Eu apertei errado. Já ajudou, já ajudou. Foi ótimo, foi ótimo. Você nunca errou na vida. E eu acho que você vai mamar... Mamar muito aí no mid, viu? Se eu perder dessa manhã aqui, eu quinto. Eu acho que você vai mamar. Ah, porque... Você foi... Você até pegou... É, ido no top, mano. Você sai, ó. Eu tô de boa. E você? Me preocupa com a dona aí, né? Não com a minha. Eu tô... Mas eu tô suave, eu tô tranquilo. Ah, ué. É. Coitado de você. Quero saber se você quer gank. Ela já tá tomando um cacetão aqui, velho. Tá com o Ignite que nem uma... Uma bobona? Eu já saí, vó. Saiu? Ah, você tá... Tá morto. Ah, eu vou ter que pegar seu mid aí, então. Ih, tá na jungle. Chinzal sem flash, velho. Ela tem... Ela ganha seu Ignite, mas... Opa, o Chinzal aqui. Opa, eu vou sair. Peguei só o XP da Wave, viu? Bom, ele vai pegar o aronguinho de bote. Você sabia, Rodela, que o Saiu matou o pai do Jarvan? Como é que é mesmo? É. Pronto, deixei seu Wave muito doido aqui, ó. O que ele tem embaixo do queixo dele, o pedaço da armadura, é a coroa do pai dele. Eita aqui. É mesmo? É mesmo? Eu tô falando. Você tá demais, hein? Você tá demais, hein? E o Jarvan, ele... É um príncipe. É um príncipe. Você errei. E quando ele fala, o rei... O que é? Por meu pai, o rei. Não fala ele, é o rei. Ah, eu achei... É que eu nunca percebi ele. Não sei o que ele fala. Alguma coisa disso aí. O rei. Pô, sabe o... O estandarte do Jarvan... Não sei se vocês sabem, chat. Como assim o cara morreu três vezes já no top? Três vezes já no top. Três vezes já no top. Ô! Para um pouco, doido! Tá de sacanagem, velho? Deixa eu aumentar meu chat aqui. O cara não para de morrer, velho. Mas não para, né? Três vezes em quatro minutos, cara. Será que ele vai trollar? Eu acho que ele vai trollar, velho. Não é possível isso aí. Agora ele vai com você dizendo isso. Eu pego esse cara, viu? Eu pego esse cara. Mas ele gastar o invisível, Tibi. Ah, então tá. Ô, ô... Ô, Nico. Gasta aí, velho. Ah, pera aí. Pera daqui. Não tá agitando. Não, não, não. Para de falar isso aí, bobo. Eu vou fazer como ali eu gastar o invisível? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. A mulher vai me dar um out-hand dos bravos. Ah, vai que você acertou. Aí, o 7 tá aí. Ah, vai. Só vai continuar. Eu vou, eu vou. Entenda. Como jogar... Nossa, tomou um porrão. Beleza. Tomou casquetão. Flechou. Mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Fala pra mim. Sério mesmo. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Calma, Rodela. Você tá muito nervoso. Ai, que raiva que eu fico, viu, velho? Fala pra galera o que aconteceu hoje, velho. Você não pode ficar nervoso. Hoje você se vê e está sorrindo, velho. Ixi, a botiline veio até aqui. Ixi, eu vou contar nada. Eu vou contar nada. Quem quiser saber, quem entra na minha live. Nossa, Calma, eu conto. Eu conto nos comentários. Não, não vai contar nada, não. Você não pode contar essas coisas que acontece aqui. Eu conto. Quem quiser saber o que acontece aqui, tem que ver a live. Nice. É. Você quer contar da sua live, você conta da sua. Eu conto o que eu quiser. O país é livre. Olha a fiora lá. Olha a fiora lá. A carniça, velho. É porque tem uma mulher aqui. Você não pode contar as coisas que acontece aqui. Nem tudo você pode contar, entendeu? É segredo. Segredo de estado. Ah, é? É lógico. Tô level 6. Tô level 6 e o bagulho vai ficar louco. Não vai tomar banho, então. Pode contar essas coisas. Não pode contar essas coisas. Vai tomar meia hora de banho. Você acha que tem que contar esse tipo de coisa? Eu não acho. Você acha que tem? Eu acho que tem. Aham. Você acha? Ah, porque aí acaba... Isso, estoura! Morreu! Meu Deus, cara! Jango Diff. Solado. Solado. Oxim. Oxim. Como é que aquela piada lá que a gente sentou aquela vez no vídeo lá? Qual é que era? Tudo na vida passa, não é? Passa. É esse mesmo. É. Essa aí é boa demais, velho. Eu quero gankar. Eu quero gankar, velho. Eu quero gankar. Eu quero pegar aqui. Como é que esse cara matou três vezes e ele não tá neutralizado, velho? Como assim, Tibinha? Fala pra mim. Ah, cara. Não me pergunte sobre LOL. Eu não jogo esse jogo aqui, não, velho. Eu jogo Tibia. Ah, é? Nossa, mas ela desviou reto. Ele tá morto, tá? Ele tá morto, chat. Ele tá morto. Oxim. A vida é Snake. Viu? É Sete. É Sete. Aqui não é Fiora, não. É. Não é o Bem Fiora, você disse? O quê? Bem Fiora é rechim. Os caras tão tretando tanto no top que eles não tão nem farmando, velho. É a coisa mais feia do mundo que eu já vi na minha vida, velho. É uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Olha o Jarvan lá, ó. Aqui ninguém farma. Os caras desse jogo aqui tá tudo atribulado, viu, Tibia? Você percebeu? Tá uma guerra de briga. Olha lá, olha lá. Tão tretando aqui já, ó. Mano, eu tenho ult. Dá pra tretar. Dá pra tretar lindo. É, ele puxou, ele tirou. Meu Deus do céu. Dá uma olhada, chat. Pode limpar esse jogo. Esse é o momento aqui. Pode limpar esse momento. Ixi, o cara flechou. O cara flechou. Pode limpar o quê? O timeinha foi sucumbido. Opa, o cara tá aqui. O inimigo foi. Ele vem? Ele vem? Ixi, Maria. Tomamos mó casquetão, velho. Mano, ainda bem que... Ó, eu vou falar pra vocês. Ainda bem que eu não combei, tá? Se eu tivesse usado o EQ, eu teria morrido, mano. Eu teria morrido. Certeza absoluta. Ô, ô, Rodela. Oi. Você podia jogar o jogo hoje? Hoje. Você... Você tá indo nessas caldas, esses caras aí, ó. Que tá se matando. Eu acho que você tá atribulado, velho. Ah, não. É que você falou, time, ó. Vamos jogar hoje, que eu tô com a vontade de dar um jarvão e... Você vai terminar esse jarvão hoje? É hoje que vai dar um índio, ó? É nesse jogo? Ah, eu vou, eu vou. Mas acontece o seguinte. O jogo não tá muito bom pra pegar kill. Porque... São campeões meio chatos, né? De você pegar kill, né? Mas agora hoje não tem o... Então, ele é uma kill já. Salve. Salve. Ixi, mano. O Moema é ruim. Mano, pega a lanterna, velho. Ah, mano. A Moinha puxou. Eu odeio jogar com o Calixão no meu time, mano. Porque sempre o cara vai pegar kill, velho. Vou deixar eu morrer. É a mecânica dele, né? É a mecânica, né? Ah, não. O cara pegou no esfolar, velho. O cara pegou no esfolar. Não... Não ajudo mais. Não ajudo mais. Vocês pegam as kills tudo. É. Eu repito. Nós vai ver os jarvão one hit hoje? Hoje? Fechou. É da frente. Nossa, é esse aqui mesmo. Não é? Não. É da frente. Fechou, é verdade. Me buguei. Eu buguei minha mente. Perdão, velho. Tá perdoado. Tá perdoado. Por que tem um cara com eclipse já? Ah, mas eu também tô com item quase. Eu tô com item já. Tô com item já, velho. E eu que tenho o marretão? O quê? O cara tá com eclipse, mas eu tenho martelo, filho. Qual que você acha que é melhor? Não, eu queria entender o LOL. O LOL, ele é meio doido. Porque tem campeões que fecham item com oito minutos, velho. Tão baratinho que é. E aí o cara fica forte com esses itens, velho. Que nem graves quando você pega e faz aquela glaive lá do pirulito. Tô chegando, viu? Uma coisa que, ó. Quando um dia vocês aí na chat, na live, no comentário. Vou jogar por rodela, clã. Quando ele fala tô chegando. Significa que ele tá do outro lado do mapa, clã. Tá bom? Não, eu já tô aqui, mas eu já tô aqui. Eu parei pra farmar. Vai, vai. Cima é assim, mano. Vamos, vamos, vamos querer. Vamos querer. Eu tô com você, eu tô com você. Tô com você. Olha lá. Ó, tá vendo como que se faz on-heat? Você tá vendo ou não? Ah! Vou pegar o farmar, vou pegar a barriga junto com você. Isso, isso. Ah, eu vou pegar. Isso. Ah, então vou ver. Isso é da droga. Isso é da droga. Não, não vai. Vou pegar também. Bora, bota, bota, bota. Bota bem, isso aí eu não quero. Isso aí eu não quero também. Você, você é uma pessoa muito mesquinha, sabia? Eu sou tio Patinha. Tio Patinha. Eu vou fazer isso. Essa botinha. Vende isso aqui, compra essa botinha. Mano, se eu não pegar aqui o agora com o item fechado, eu vou parar também. Não, agora é pra parar. Não, então tá bom. Jarvão Hit. Agora vai começar um Hit com um item. Agora vai começar. Se não tiver como agora, pode parar, velho. Ah, entendi, Rodela. Jarvão Hit. Você só vai dar um Hit. É, Jarvão Hit. Como é que eu vou dar um Hit com o começo de jogo? Só vai dar um Hit e não vai voltar mais. Pra você dar um Hit, é, vou começar a pegar aqui o agora. O Hit não vai chegar ainda, né? Não tem como você dar um Hit com um item, entendeu? É, Jarvão Hit, clã. Ele dá um Hit no jogo inteiro, acabou. Uma morte lá. Que horror. Esse cara roubou meu Blue? Eu não vi. Vai pegar essa mulher? Pegou. Ah, não. Não, não. Não. Não, não, não. Mano, eu usei tudo na mulher, chat. Eu usei o Hit, eu usei golpear e não peguei aqui. Solado, solado, solado. Mas é porque você deu o golpear que você perdeu. Na verdade. Mano, não, não. Tá tudo errado, velho. Tá tudo errado. O jogo tá equivocado, Tibinha. Vamos começar outra, então? Não, não, não. O jogo tá equivocado. Mas eu vou ficar forte ainda. Olha lá, o cara tá na cadência lá no top. Eu também tô na cadência. Oxi. Flash bot. Flash bot já observei, velho. Bom, da nudo eu já estou, né? Ih, lá a cadência. Olha o Xin Zhao aí. Eu tô fazendo proxy. Sabe o que é proxy, Roderick? Você é pra ver. Eu não sei o que é proxy, mas você quer pegar farm no mid, já que eu acabei de pegar aqui. Ih, ó a popop. Eu pego o Arongues, não tem problema. Ah, vai? Então vamos ver se vai pegar mesmo. Vamos, vamos. Apostando? O que você quer apostar? Um Kakarot bom? Quero ver, meu. Eu pego o Blue. Eu pego o Blue, não tem problema. Eu tenho dois golpear. Eu quero ver, dá tempo. Não, não. Você não vai pegar o Blue. Você vai me lascar, velho. Não, eu acho que ninguém mandou. Pega o... Eu pego o meu pai. Vai, vem. Eu pego o meu pai. Vai pegar o sapo? Vai pegar o sapo? Vai pegar o seu pai? Tchau. Você. O que eu tô fazendo? Perdendo um monte de farm lá, velho. Ai, fica aqui, Bobo. Fica aqui. Ainda mais, não tá perdendo, não, porque o farm tava na torre. Bom, deixa eu ver aqui. É um hit? Então é fulgor. É tipo a build do chá que eu vou fazer. É parecido. Só a bota que vai mudar, mano. É só a bota. Chora não, Nico. Tem lendo não, jogando sai do mid? Ô, Nico. Tudo na vida passa. Vai rodar. Isso, fala, fala. Tudo na vida passa. Fala você agora, fala você. Tudo na vida... Passa os PDL. Passa não, passa os PDL. Os cafés dragão, velho. Ah, não, mano. Não, 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 não. Pode parar. É a cadência, é a cadência. É a cadência? É. Vamos matar a senhora de novo? Vamos. Vamos que eu vou fazer o sai da frente. Ai, tem que golpear aqui. Tem que golpear aqui. Tem que golpear aí. Tem que golpear aqui. O Jarvan disse que tem que golpear na Bush. Tá ruim da cabeça. Moro, o 7 tá a Mia, viu? Acho que ele deve estar vindo aqui. Puta, eu vou roubar o head do cara aqui, Tiba. Você acompanha qualquer coisa? Rouba, rouba. Acompanha. Eu acompanho. Não, ele não tá aqui. Eu acho que o 7 tá no arauto, mas vou deixar ele lá. Se você pegar ele aqui, eu pego, mano. Eu vou fazer o... Sai da frente, satanás. Vixe. Tá esquentou. Rapaz, não é que deu certo. Se você pegar esse cara, eu dou dive. Juro pra você. Ai, azedou. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Show, 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 show. Vira no Sheik, vira no Sheik que eu mato. Vira no Sheik que eu mato. Mata! Mata! Calista, rouba, velho. Toma, lamarreta da alegria. Ai, pernilongo me picou aqui, velho. Sai daqui. Pernilongo? Foi, velho. Eu senti um negócio picando aqui. Minha perna. Sério? Normalmente aqui com ar condicionado eles não entram. Mas eu não tô com ar. Tá muito frio o clima. Tá frio aí? Vixe. Ah, tá. O clima tá meio zoado. Você falou que tava frio esse dia aí também? O que você tá falando? Mas Curitiba é assim mesmo. Curitiba um dia é frio, outro dia é calor. É assim mesmo. Ah, é? Entendi. Onde eu vou viajar pra Curitiba? Bora nós dar um rolê aí. Vamos dar um rolê aí. Aí nós chamamos a galera do canal também, entendeu? Lógico. Tem mais de 100 pessoas aqui, velho. Aí a gente vai num bar ali que eu conheço chamado Maribu, velho. Tem uma só alegria ali, velho. Não fala o que tem nisso aí, não. Porque imagina o que tem. Não, não, não. Só imagine. Só imagine. Eu não posso falar. Só imagine. Ah, vou imaginar só. Tá bom? Ó, já tô... Já tô bem. Tanto é que eu tô valendo dinheiro. Certeza lá o que eu falei. Tô valendo dinheiro, filho. Tô demais. Eu falei que eu tava demais, velho. E eu tô com a Titânica. Vou terminar o... Bem aqui. Nossa, eu tô com 140 de farm. Esse é o Jarvan que só farma. Esse é o Jarvan que só farma, chato. Valeu pelos Prime, clã. Eu já agradeço. Agora eu e o Rodela, né? Nós grava, né? Eu e o Rodela somos o melhor gravador do L.O. Não tem outro melhor. Fala mesmo. E aí, Rodela? Vamos embora. Onde eu vou? Pega o portal aqui. Pega o portal. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Olha aí. Olha aí. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Calma. É a cadência. É, pé, pé, pé. Isso. Ele vai fechar, vai. Você pega ele? Foi. Peguei. Bate bastante. Se não tem Kalistinha, nós pega aqui, porque é Jarvan Hit, doido. Ô, velho. Nossa Senhora, velho. Devia colocar ela todo lá. Tudo na vida passa. Passa os PDL. Ô, dragão, Tibinha. Dragão. Não, não. O cara do dragão é a cadência. Ah, então eu vou fazer o seguinte, Tibinha. Vou fazer o Orongage aqui. Não vou voltar a base. Tá ligado? Não vou voltar a base. Tibinha, pode ajudar esses caras, Tibinha. Para, 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 para. La cadência. La cadência, velho. Não, não. La cadência. La cadência. Não é la cadência. Você 5x0 tá pedindo cadência, rapaz. E a Kalistinha vai morrer. E agora nós volta, nós volta, nós volta. Ela não sabe pegar, ela não sabe pegar, ela não sabe pegar o bagulho. Ela não sabe pegar. Ela vai matar todo mundo, velho. Vai lá, Rodela. Mata todo mundo lá. Isso. 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 Eu mato o outro ainda. Vai, tô chegando, tô chegando. Dá o bait, dá o bait. Salvou você, velho. Ela não sabe pegar lanterna, mulher, velho. Eu tô falando que é a la cadência. O que é a la cadência? O que é a la cadência? Tem que pegar lanterna. Deixa os caras morrer, entendeu? Deixa os caras morrer. Nós devemos pegar aqui. Se você pegar aqui, beleza. O que não pode acontecer de você fazer a fronte para essa imundícia dessa Kalista que não sabe pegar uma lanterna. Entendeu? Eu vou não. Pera que eu vou explicar para ela. Pega a lanterna. Ajuda para você não morrer. Tibia. Tibia, ele tá aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar com ela. Ai. Ui. E pegar a lanterna. Pera lá. A lanterna. Você não morre para o bicho que faz... Ah, não. É outro jogo, velho. Isso aí é Roblox. É. Inclusive, tem que falar para o pessoal que nós estamos com outro canal, né, mano? De conteúdo Roblox. Vamos começar com Minecraft. Essas coisas, né, velho? É, mas ninguém quer saber. Tem que avisar o pessoal aqui no canal. É só digitar. Rodela Roblox na barra, Tibia. Já está aí? Está aí, ó. É, editor. Rodela Roblox na barra de pesquisa. Já acha o canal. Ah, mano. Eu não vou botar a base não, chat. 3 mil de gold, mano. Eu vou fazer esse campo aqui. Não, Tibia. Não, Tibia. Nossa, a Kalexia está matando. Meu amigo. Acabou a cadência. Eu nem ajudei ela. Acabou a cadência. Ui, eu estou jogando dois standart no mesmo lugar, velho. Acabou a cadência. Acabou nada lá. Entregou neutralizado para o 7. Nossa, está valendo 500 de ouro, doido. Quem deixou? Quem te liberou de você fazer a minha jungle? Ué, eu faço. Se você quiser, você faz seu pai, ó. Mataram seu pai aí, tá vendo? É, eu vou fazer o meu pai depois. Calma-se. Mataram ele. Mataram meu pai. Papai, eu te amo. Papai. 14 de gold, rapaz. Eu estou no farm absurdo aqui, velho. Maluco de Deus, velho. Deixa eu ver. 12 na colheita. É pior que eu não estou com muita colheita, não, viu, chat? Eu não estou com muita colheita, viu, velho. Heart on fire. Heart on fire. Burning like the wild is that... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu apliquei o dano para cima do chin, velho. Sumiu o chin. Eu estou no farm, eu estou no farm. Agora é o momento de lacadência, lacadência. Deixa eu ver, 15, level 15 eu estou... Nossa, mano, eu estou 4 level na frente do chinzal, velho. Eu estou só roubando o farm dele, farmando eu e um hit nos caras. Vou farmar esse aqui. Acho que eu vou de gume agora, viu, tivinha? Esse gume, beleza, Ana. Beleza, Ana, velho. Beleza, Ana. Gumezada. 2,300 de gold e eu fecho o gume. Bom, um hit já está nessa build aqui que eu já estou, tá ligado, chat? Por quê? Na hora que eu uso a magia, libera a passiva do meu colhedor de essência, né? Opa, um tapa, um tapa, outro tapa. E aí, dractar dá mais dano no primeiro tapa. Aí tem a coletora que com 5% de vida o cara morre. Então é alegria, tivinha. É alegria. Cadê? E o que você vai fazer? É o splito? O que eu vou fazer? É lá, cadê? Eu estou farmando, pegando o farm. Olha o meu farm já, ó. Loguei atrasado, estou com 210 de farm, maluco. E não estou comprando pico, vou deixar o jogo escuro. É porque você pegou o meu farm. Por que você digitou para os caras aí que essa gira de LOL é podre? Por que você está chutando os caras, velho? Essa gira de carente, só porque a pessoa digitou o A. Deixa eles, eu não estou nem aí. Você está atribulado. É? Você está muito atribubu. Eu acho que você está. Ai, socorro. Tivinha. Você acredita que o cooldown... Cadê o Z-Molt, velho? Do LOL. Lembra que tinha o Z-Molt? Para tirar? O Z-Molt tem ainda. Só apertar T. Não, não, não. Emote não, ó. No chart, eu digo. Ah, acho que tiraram essa parada aí. Deixa, deixa, deixa. Deixa esses caras se lascar. Ui. Posso tomar muito tapa aqui. Eu me lasquei aqui, hein. Me lasquei. Vou fazer o Aronguejo ali rapidão e dar uma golpeada nele. Tá bom. Ih, tem umas frutinhas aqui para ajudar também. Pronto, já voltei minha vida. Vou voltar aí. Vou meter a aplicância nos caras, velho. Nada, eu vou farmar. Estou farmando demais. Vou roubar tudo. Eu vou demorar. Eu vou ficar... Eu vou roubar tudo desse farm, desse Shinzal, velho. Opa, vai nascer, vai nascer. Olha no minimapa. Já chegou na live do time. Ele está ouvindo o Danzig. É, Danzig, morder. Eu quero ver se esse trash aí, Tibinha. Essa cabeça é tão duro, viu? Certeza, viu? Eu quero ficar com 30 mil de HP. Será que eu consigo? Num jogo infinito consegue. Nossa, eu estou com o cooldown tão baixo, Tibinha. Eu consigo usar meu E e meu Q para deslanchar pelo mapa. E eu vou falar mais, tá? Eu vou falar mais. Se eu fizer a build, se eu fizer a build, se eu fizer a build, Tibinha, do cooldown, o cara quer fazer a dragão. Eu queria dar uma cadenciada. O que você acha? Não, não vou lá, não. Não vou lá, não. Nem eu, nem eu, nem eu. Não pode. Bom, 780 de gold, véi. 780 de gold, Tibinha, para o meu Gumi. Nossa, não nasceu. Mano, e a Fiora que estava fraca, estava 1 barra 6, está 2 barra 6 agora. Está 1 barra 6 e agora está 2 barra 6. Olha lá, matou mais um. Meu, lá cadência, lá cadência. Os caras não conseguem mais matar a mulher, véi. O Rodele, e ela que estava 1 barra 6 e agora? Está 2 barra 6. Você está muito atribubu. Mano, é, Tibinha. É, né, Clã? Está muito atribubu e os caras querem fazer o dragão, Tibinha. E aí, deixa ou não? Solado, Eterno Bronze. Esse jogo aqui está demais. Os caras estão todos atribubulados no chat, Tibinha. Oh, oh, que maldade. Agora não vou fazer o dragão, não. Ah, eles querem fazer o dragão, véi. Não, fala assim. Tem que ser do bem, não pode ficar. Tibinha, se eles tretarem sem nós, eles perdem. Vamos dar aquele fake. Vamos dar aquele fake. E a gente vai ajudar. É, vamos dar aquele fake e a gente vai ajudar. E a gente sai, tá ligado? É lá, cadê essa? Meu Deus, hora da mulher. Ah, os caras vão pegar a kill. Nossa, é o Penta. Meu Deus do céu. Triple kit de bengala, véi. Cadê o 7? Quitou. Eu avisei com Z. Passa os PDL. Olha que português maravilhoso, Tibinha. Você tem inveja do meu português, Tibinha? Eu tenho, véi. Eu treino a falar errado, mas não consigo, véi. Escrevei errado, Tibo. Eu tenho uma boa educação, véi. Olha o 7 lá, apareceu agora, véi. Bom, eu tô demais, viu? Eu queria falar, não, mas eu tô demais nesse jogo aqui, véi. Nossa, eu não morri nenhuma vez agora que eu vi. Não morre, não morre. Tô no perfect, louco. Nossa, Tibinha tá fazendo a fronte pros caras. Relaxa. Relaxa. Eu nem tomei nenhum dano da dor. Eu só dei um E. Só pra pegar assistência. Oh, oh, oh. Não vai ajudar, não. Não vai ajudar, não. Vai na cadência? Sai, trash. Aí, alô. Aí, mata, não. Querendo lascar meu bebe, véi. Nossa. Falei pra não matar, doida. É nóis Eu que agradeço Tamo junto Mostra não Mostra não Barão, barão, rodera Sai do barão, time Pronto Dei a calca Tô sem golpear Cuidado Ela puxou Ah, como eu odeio jogar com Galicia no time, cara Pelo amor de Deus, velho Nossa, a fera vai morrer? Que isso Você tá muito atribulada Calma Calma Mostra Timinha, tô com você Alguém encontrei no caminho Sai da frente, satanás Sai da frente, satanás Já era É minha kill E aí, não pega o kill agora não? Pô, como é que é? Fala pra mim aí Repete Que eu tava escutando Agora pouco Obviamente eu deixei, né? Obviamente Ah, aham Rapaz, aqui é um hit Rapaz, eu falei pra você que era um hit Pronto, acabou Olha lá, peguei até uma assistência Lá, ó Ó, e nóis tá na cadência Eu vou falar pra você, viu, velho Tá na cadência suprema, hein, mano E nosso time tá matando lá, velho Eles vão morrer lá agora Eles vão morrer agora Sinaliza, sinaliza pra eles levarem a torre Sinaliza pra eles levarem a torre lá Eles vão entregar neutralizado Eles vão entregar neutralizado Isso, assim, assim, ó Manda o sinal que tá indo, Timinha Manda o sinal que tá indo, Timinha Manda o sinal que tá indo lá Manda o sinal que tá indo lá, vai Vai, vai, acerta aí, não Relaxa Vou demorar um pouco Parei Parei no Burger King Mano, eles não morreram, não Não é possível, velho Fazer dragão, hein É a alma, hein Aí, escudo Vai me marrer Na verdade, na verdade Que eu já tô full build, Timinha Vou fazer esse dragão aqui Eu já vou meter loucão Vamos eu e você agora Na treta Porque os cara tá na base Vamos Mata rápido aqui Vai rápido Vai, vai, rápido Vai, 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 vai Viu o dano que eu dei? Vai, vai, vai daqui, ó Faz eu sair da frente, satanás E eu vou pelo flanco aqui Vai, vai Segura, segura Jarvan tá aqui Sai da frente, satanás Ai, socorro Socorro Socorro, meu amigo Matei Leva o guarda Matei Eu vou roubar o penta Eu vou roubar o penta Você não merece o like Eu não sei mais o que eu mereço Não sei mais o que eu mereço Ah lá, fui top dando ainda Vai, bobo Respeita o jarvanzinho da massa Rapaziada Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal, mano Não esquece de se inscrever, rapaziada Porque às vezes você nem tá inscrito E tá assistindo o vídeo, tá? Rede social está aqui embaixo E se você quiser me assistir ao vivo É rodil.live Ou tibinha.live Pra assistir o tibinha Fechou? Tamo junto? É nóis Valeu Vem logo assistir nóis Que fui